o vídeo novo se iniciando do ouro na área seguinte rapaziada moto free fire moto xj bruxa rormélia e tem o nosso rubuzão tiger tem o nosso gol quadrado que tá na cor nardo grey e temos aqui o nosso famoso famoso camaro rosa que eu tô levando agora na plus art em vela do pamento para trocar a cor qual cor vocês acham deixa aí nos comentários deixei nos comentários qual cor vai vir o camaro rosa ele era preto original preto agora tá no rosa buga é rosa buga porque mano os cara nunca viu carro o camaro rosa né e deixa aí nos comentários qual cor vocês acham que o Toguro vai colocar o camaro rosa nós temos aqui as motos elétricas você não conhece essas motinha pesadelo aonde não precisa obviamente de combustível nem motor fly eletrics pesadelo tem nosso gol nardo grey e vamos ver que cor a gente vai envelopar esse carro fideliza no like fideliza no comentário tem camaro trocando a cor tem Toguro metendo louco nas cores tem like fideliza sonho acredite e faça eu tô arrumando aqui as foguete gente foi sonho 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 atrás de sonho motivação lembrando não é ostentação é motivação e aí tá aí fala os foguetes tigerzona hormélia e fire e a xj ter a bruxa mano seguinte rapaziada vai rolar mostrar um sorteio no meu Instagram e deu certo lá com o irmão gêmeo pá já era tá resolvido mano já trouxe uma moto aí ó no dia três aí tem gente tem coisa para cara galera o sorteio vai ser realizado no meu Instagram vamos sortear uma moto seu único objetivo é seguir o Instagram como que tá lá pai sorteio justo sorteio justo e seguir todos os os perfis que o sorteio justo segue né pai então já vou deixar o seu Instagram eu vou sortear essa moto no meu Instagram e se o ganhador como que for pô já já resumo as ideias que se o cara for de São Paulo nós vai levar até ele tá aí outro estado o cara vem buscar mano eu pago o carreto né mil reais 500 conto já transfere na nota de 33 conto pô ótimo é 28 né pai mas os caras vende acima da tabela né não essa de tabela essa é 31 22 mas tem escapamento da tala então os 4 conto escapamento mais manopla os slider protetor de motor protetor de óleo tem tudo mano eliminador de rabeta completinha então é isso rapaziada o sorteio vai ser no meu Instagram e seu único objetivo é seguir todos os perfis que o sorteio o caralho boqueta que tá embaçado hein você é louco deve ter esse polegado e meia então só seguir todos os perfis que o sorteio justo segue vamos sortear o mexe joteira e bora fazer acontecer os gêmeos aí do iPhone né pai o bagulho a parada é certa só encostar que o bagulho tá no meu nome quem ganhar ganhou não tem erro mano que o Toguro tá ligado rapaziada já conhece já tá usando ouro de todo pai ou é ouro isso aqui isso aqui é ouro pai quanto vale aí vale um pouquinho pô dá para tem que trabalhar tem que trabalhar não fala para nós aí tô curioso agora seisão seis caralho pai esse pedaio de ferro vale seis conto você acredita ou me enganaram né não vai te enganar nada né mas é isso aí rapaziada o sorteio vai ser justo realmente vai ser no Instagram sorteio justo mas o seu único objetivo é seguir os perfis comentar na foto e marcar amigos e já era Bora fazer acontecer e vai dar um talento no meu cabelo aí para lente né pai meu cabelo voltou a crescer eu comecei a tomar um suplemento para passar a finasterida tomar a finasterida e passar eu esqueci o nome tá minoxidil mas aí tá aí na moral já já tá só sentar é nós depois você deixa o Instagram para rapaziada acompanhar aí vini Castro você tem uma barbearia com a barbearia vini do corte onde que fica vila progresso vila progresso tá aberta hoje tá aberto mano saiu do lado do lado lá para cortar nós que meu funcionário lá caraca aí sim os moleque aí a segurança os dois sempre tá junto aí tá sempre junto eu vejo ele cortando o cabelo da rapaziada aí na casa pai foi ele que fez essa parada rosa no seu cabelo hein foi ele que fez talento gostei pai ficou diferente você gostou sim não é pai tem o pobre louco também né o pobre louco eu vi ele ia pintar de rosa e vamos lá fazer para embora mano e eu antes não é e aí e aí e aí o corte do monstro aí olhando onde eu tô galera caraca só foguete mano a galera da plus art só tá mexendo no foguetão ó trunf trunf e aí o s-1000 e as roda vermelha rosa né pesada s-1000 o s-1000 pesadelo também mano é uma gsx 1000 só foguete mano abrazoca velho que eles tão fazendo tô envelopando de preto velho preto fosco top é o trabalho que foi feito no gorretido mano e olha a cor já a minha honete já foi nessa cor não dá para pegar mas é um verde limão é um marca texto acho jota tá nessa cor e o camaro vai vim cor nova em fã que vocês acha já vou deixar aqui né isso aqui é aquelas películas que eles põe nas motos para não bater pedra os meninos estão almoçando eu acho só foguete mano só foguetão aqui faltou eliminador de placa né isso aqui é badarosa faltou uma paradinha onde acerta aqui aí ficaria legal moto zero hein agora perguntei que cor vamos fazer para ter um suspense ele já mandou a cor tive que apagar o vídeo mas aí será que a cor nova vai bugar igual rosa não vai pai ou você acha que eu acho que vai até mais essa daí qual a chance pai vai ser bem mais chamatinho então galera hoje é sexta-feira né quinta-feira agora aí é vamos vamos trocar a cor do rosa já deu né ficou quanto tempo no rosa um bom tempo até então vai bater três meses já três meses aí e vamos botar uma cor diferente e a tiger meter a mesma cor do camaro acho que vai ficar legal hein revelando as duas cores no mesmo dia mesmo dia então demorou joga na carretinha joga na carretinha e bugou hein vai chamar vamos ver no que vai dar isso aí então galera então se você quer envelopar os seus carros suas motos traz aí na pulsar de envelopamento os caramete vai mexer no foguete o que que eles meteram o que que essa moto vai fazer aqui para meter as riscas aí é essa daí a gente fez a pintura das rodas não tá agora tá fazendo esse kit de faixa aqui na lateral tá fazendo só na esquerda ou no direito também não não vai fazer dos dois lados você não pode ver lá de Belém do Pará tá bom né rapaz comprou aqui em São Paulo eles estão mandando ela para lá Ah entendi pai dá um toque para ele pai botar um eliminador de rabeto vai vai montar aqui dá um toque para ele aí para dar um e aí tá isso aí galera para a visão é o que chegou para nós aí galera marmita tá mais fit alimentos como eu tô indo viajar agora eu vou levar lá para casa maromba todas e me fortalecendo aí acho que só um 20 eu vou levar lá quem tiver de dieta tá no foco vou para casa já vai embora já com a casa valeu pai porra vai voltar quando a galera já tá da casa inteira já tá falando tá com saudade eu me despedido da galera lá e aí os caras ficou triste lá e você tá com saudade de casa já tô com saudade mano tenho minha vida lá né velho mas quando você volta meus vídeos hoje a gente vai se falando velho vamos se falando aí vai ter que botar o shape agora lá né voltar não vou tá focado vou continuar na dieta eu quero perder o bucho velho é meu só perder meu bucho é isso mas valeu obrigadão por ter abrigado estamos juntos aí só o começo vem trazer o verso aqui na aeroporto vai de latã também tá indo viajar também estamos juntos aí pai precisar do canal Toguro tamo junto viu que precisar chegar em Recife é nóis viu é nóis não tem como eu viajar para gringo não lembrar da cena da minha mãe eu sou emotivo mano eu peguei essa parada da minha mãe eu ficava quando minha mãe chorava nas novelas nos filmes mas mal sabia que quando eu tava assistindo clique eu chorava qualquer coisa eu choro mesmo mano mas às vezes não é nem tem coisa que a gente não manda eu não mando no meu choro na minha emoção então não tem como eu vim para para esse terminal não lembrar da minha mãe correndo não tem como lembrar quando eu sempre viajava minha mãe mandava mensagem todos os dias onde você tá meu filho tô com saudade você não mandou oi isso e aquilo né e aquela história né mano só damos valor como perdemos ela vivia falando isso eu para mim para de ser louco a gente achava nós filhos achamos que nunca nossa mãe vai morrer mano mas pode ter certeza felas um dia chega mano tive azar de meu chegar novo aí perdi minha mãe com 28 anos novo cara minha mãe me teve velho também queria eu ter 80 anos e mesmo assim a gente ia sofrer mas eu acabei de chegar no aeroporto terminal 3 terminal meu voo internacional eu não gosto muito de vacilar aqui sabe porque no passado os caras assaltavam pessoas aqui sabe pessoas que viajavam de olha lá os caras como os cara chega fala mala pra caralho às vezes eu tô pegando uma um voo de Miami tipo assim na volta os cara entupido de uma mala cheia de apple watch iphone e bá 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 aí os ladrão tá como mano aqui os cara então eu tenho medo então eu sou ligeiro sou uma pessoa madrô medroso prefiro ser um um não-herói vivo do que um super-herói morto então é isso acabei de chegar fazer meu check-in é nóis rapaziada tá meio sinistro do outro aeroporto pelo fato dessa parada do coronavírus aí né mas já perguntaram para mim ou você tava na China você vai para a China pessoas que vieram ou estiveram na China durante duas semanas né atrás não viaja não cola junto tá lascado velho e eu tô até com medo de viajar fazer essa viagem por causa desse vírus aí velho eu vou lavar minha mão toda hora vou estudar um pouquinho sobre o coronavírus aí que eu não não vi não tive tempo tô por fora eu dei olhada aí alguns canais que falavam desse vírus mas eu não sei se toda pessoa que infecta né é morre não sei se dá uma olhadinha e vamos ver então tô indo para o sentido do embarque cheguei bem cedo eu gosto de chegar bem cedo nos voos internacionais eu nunca me atraso nunca vocês vão ver eu perdendo voo por atraso então cheguei três horas antes e vamos embora aqui tem duas formas de você passar pela Federal uma delas é você direto você põe seu passaporte em cima da parada passou e outra coisa uma entrevistinha aí né quando eu falo sempre em positividade em ser bom em ser honesto é isso mano você passa de cabeça erguida não tem o problema com a justiça tranquilo coloquei meu 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 passaporte passou de boa CPF legal visto legal tudo legal não tem problema com a justiça né então positividade estudo trabalho e principalmente empreendedorismo felas o mal não vence mano o mal é temporário então passamos aqui na alfândega de boa suave na nave baseada comprando dólar aqui eu particularmente não compro dólar só uso meus cartões também não viu essa viagem eu vim a trabalho é uma viagem a trabalho nós vamos na onde sala VIP que o nosso cartão é carai que diria quebrada venceu literalmente né mano quebrada venceu velho essa sala é destinada às pessoas que tem cartão black carai pelo menos uma com benefício meu cartão tem né velho e ainda não chegou meu cartão atualizado ainda tô com o cartão antigo mas até aí é tranquilo entrar aqui liberou outra sala lá embaixo é o meu cartão é um dos melhores velas então ele só dá direito a essa VIP lounge direto da Mastercard tem umas pica que pica que eu digo mais foda da American Lines aqui pra você que o cara que viaja muito tá ligado tem uma salinha tem alguns cartões mas uma se você acha que o teu guru tá tá cartão black tem uns cara que é coisa de outro nível falam uns cartão que eu nunca nem vi na vida então esses escadas vamos conhecer outra salinha outra salinha eu nunca conheci e vamos pra cima mano olha como o mundo é capitalista fala tipo aqui é uma é uma no voo internacional tem essas paradas mano olha isso aqui tipo atrai a galera gastar atrai a galera comprar então essa salazinha VIP ó loud by Mastercard black onde nosso cartão tem acesso vamos ver sabendo que tem engenho aqui qual a chance vai ficar louco qual a chance nenhuma que tem alguma a paradinha que tensão sei lá o que de muçarela aumento e tudo eu acho que você chega e pega ó tem que ter um bolinho de chocolate a água referi tudo tudo de graça então cartão te dá uma essa essa mordominha aí falas não galeradinha liberado velho a visão ó a chance cara sai torto aqui não eu não consegui nem entrar no aeroporto no avião eu vou tomar uma golazinha faz para ir dormindo qual a chance mano eu não sou bêbado não mas gin é maçada vou dar um golozinho no gin ali para ir dormindo velho é 10 horas de voo para onde eu vou mano vou dar só um golozinho mas vai de tônica zero sem açúcar só para dar um grog só para dar um grog agora vamos para a segunda dose já a primeira já tô dando um sono velho ela falou que 3 deixa grog já deixa um sono vamos ver mano mais um copo e eu saio chapado velho bateu o sono meu brother mais um copo e eu vejo chesbro na austrália velho nossa falta 10 minutos para o voo embarcar quase perco o voo tipo assim sai correndo meu irmão agora é a classe mais pica que tem ó olha como que vai ó nossa aqui é dos ricos mas é a classe dos pobres mas é lá para trás vamos dormir igual a criança velho nossa estamos chegando já 9 horas de voo 10 horas de voo tranquilo mano o segredo é esse mano a gente vim para dentro fica chapado no avião mano que Deus quiser que chegamos está na turbulência aqui na hora da descida é a primeira vez que eu passo pela alfândega e não dá B.O. velho tipo assim dá um x no papel e você tem que falar com os caras da alfândega acabei de passar pela alfândega de boa mas ainda não estou em território estados unidos né passei pela alfândega eu tenho que sair pela porta ali normalmente aquele segundo acabei de pousar passei pela alfândega e agora eu vou pegar minhas malas agora sim agora sim agora sim eu estou estourado passei pelas para que ninguém me impede mais agora nós temos que ir para a Jamaica o Alcão não tinha terminado nós temos que ir para cá é a Make Station quem acompanha meu canal sabe o quanto eu sou fã disso aqui ó cheiro do metrô de Nova York mano muita felicidade sempre quando eu pouso aqui quando eu venho para essa cidade eu me sinto realizado me sinto sabe falar caralho eu consegui olha onde eu cheguei tamo ai mano só que tá mó frio velho pensa no frio que tá aqui em Nova York velho frio frio mano frio velho frio pra caraca são 9 horas da manhã aqui em Nova York e eu presenciei mano uns rappers que ficam entregando CD eles vem com a intenção conhece minha música aqui o CD de graça só que quando você pega o CD dos caras eles que é tipo é tipo uma uma gorjeta mano eu vi um japonês ali perder quase tudo que tinha na carteira porque eles se sentiam encurralados então se você vier para algum lugar turístico e alguém te oferecer algum CD de rap ou eu tô começando agora não aceite acabei de comprar um chip na T-Mobile ali fala se fica na Times Square eu aconselho você a fazer igual faça eu utilizo a Claro eu ligo lá na Claro e falo ó quero fazer uma viagem internacional eles liberam a sua internet pra cá mas como eu posto muita 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 coisa é a mesma internet utilizada no Brasil então eu sempre compro um chip aqui paguei 55 dólares internet hiper mega rápida e eu tenho 50 gigas pra utilizar eu falei pro cara que era pouco mas ele falou que era o máximo que ele tinha é a velocidade mais rápida do mundo agora eu vou treinar deixei minha mala no hotel fazer aquele treinozão tamo em Nova York cidade onde eu gosto cidade onde eu piro e bora treinar eu acabei de postar um stories no meu arroba Toguro mano que não tem nada mais prazeroso na minha vida do que saborear um pré-treino nisso aqui mano nessa cidade sabe mano sai louco felicidade insanamente foda velho vou pôr minha luva está extremamente frio tá menos um agora velho menos um os turistas também afastados se tivesse calor tava lotado menos um vou treinar academia até que tá quente aqui vou utilizar minha regata treino na Planet Fitness aí academia low cost aqui nos Estados Unidos onde você paga dezão mano dez dólares academia vinte e quatro horas e eu sempre treino aqui quando eu venho pra cá vergonha não 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 eu tava aviso porque o primeiro treino do japon completo Tá indo na gringa, rolando Depois do treino, eu comi no chipol Galera, ó Esses caras aqui arrancam dinheiro dos turistas, velho Olha lá Ao vivo, a mina se lascando na foto Chegou o Capitão América Bababá Olha lá o outro Capitão América ali Olha lá Quer ver os caras torturando esse cão Olha o Deadpool Chegou pra uma olhada aqui Olha o Capitão América lá Não, o Deadpool vai embaçar que eu tô gravando eles Olha lá, One More, educado Daqui a pouco você vai ver só o cincão rolando Olha o Deadpool Olha lá, agora Olha lá Mas o turista é tão gente boa que a galera vem aqui pra passear E já sabe que tem que dar chip, olha lá É a saca da carteira Pra mim que a galera aqui já sabe, né? É educada, mas os caras, mano Cincão, os caras ainda acharam ruim, velho Cincão dólar é quase 30 conto, pai Vou ver aí Taxas e taxas A galera bateu o sono Acabei de chegar no hotel Eu fiquei andando até dar o horário do check-in do hotel Curti demais esse hotel aqui Até que não foi caro Foi um dos mais baratos que eu utilizei pra comprar Você que não me acompanha Eu já vim pra Nova York umas 6, 8, 10 vezes mais ou menos Não sei ao certo Minha primeira viagem pros Estados Unidos foi pra Nova York Nova York é uma cidade cara Mas pra você que não manja muito do inglês Pra você que não manja Muito de alugar carro Essas paradas burocráticas Nova York é uma cidade maravilhosa Pra você passar uma semana E conhecer um pouquinho Né? Dos Estados Unidos Porque aqui você não precisa alugar carro Você fica no metrô Fica de trem Você anda na peste Você consegue rodar a cidade inteira De metrô também Você consegue Rodar uma cidade inteira O único problema é que hotel É um pouco caro Comparado às outras cidades E a comida é extremamente cara Tipo uma água é 5 dólares na rua 2 dólares, 4 dólares Hoje eu comprei uma água por 1 dólar Mas mesmo assim é caro Se você for em Miami No interior de Miami Você compra água por 25 centos De meio litro, né? Então vou dar uma mostrada Como é que tá o meu hotel Onde eu aluguei Cabe mais camas Teoricamente é dois casais Cabe aqui Quatro pessoas Acho que ficaria até mais barato Lugar pra quatro pessoas Recomendo muito esse hotel E galera Hoje eu tava Na fila Do No restaurante Lá no No aeroporto Como é que o cartão black Dá acesso E eu Tava vendo que a maioria das pessoas Que estão lá Seguem uma regra É tipo uma fórmula do sorvetão Pra chegar no objetivo final Que é o sucesso E eu quero fazer um vídeo específico ainda Nesse Nessa Entre hoje e amanhã Eu vou botar a câmera ali E vou falar algumas Das palavras Ou das atitudes Que me levaram a ser Quem eu sou hoje Esse resumo todo, galera É um vídeo muito foda Que eu vou fazer pra vocês Onde isso tá dentro De um curso Que eu quero fazer também E dentro do meu livro Que eu quero fazer um livro também Porque Eu sou uma pessoa Que Mano Eu sou muito Eu sou uma máquina, sabe? Eu me considero Uma pessoa Que eu consigo olhar Pra você E consigo te ajudar Pra você que quer evoluir Pra você que quer ter alguma coisa E será um vídeo bem bacana Um vídeo bem Sabe, Felas? Um vídeo bem produtivo Se você não curte o meu trabalho Se você não almeja Ser parecido Construir uma história Igual a minha Onde eu consigo Galera Tipo assim Eu vejo pessoas Vendo no curso Inclusive Tem uma pessoa Patrocinando No curso Dentro do meu canal Tipo Você vai logar O cara fala assim Aprenda a viver Da rede social Em qualquer lugar do mundo Eu vivo Em qualquer lugar do mundo Só com o notebook Tô com a casa maromba lá Eu vim aqui a trabalho Tudo que eu tô Vim até aqui Eu não vou gastar nada Tudo a empresa que vai pagar Então eu não teria condições De vir sozinho aqui Tá? Até pela fase que eu tô vivendo Tô gastando muito Não sei se acompanha Toda hora reclamando Mas eu não vou reclamar agora Tamo aqui na gringa Então Eu vivo da internet Eu vivo de rede social Então eu sei O que eu fiz Pra chegar onde eu tô hoje Então E a rede social Galera Eu vejo que é muito competitivo Pra você manter O tal fala do hype Porque ela é muito Rápida A internet muda A cada minuto A cada segundo Por isso que você vê pessoas Influenciadores Que do nada sumiram Porque não acompanharam Não estudaram a plataforma Então galera Hoje eu vou Entre hoje e amanhã Eu vou pôr a câmera Em frente Aqui até no hotel E vou começar a falar Sobre fórmula de sucesso Sobre o que fazer Pra chegar No sucesso Esse conteúdo desse vídeo Galera Muitas pessoas vendem Né? Eu vou vender futuramente Então vocês vão absorver Um conteúdo legal Gratuito Você que quer absorver Alguma motivação Alguma ideia Pô Eu vou abordar perguntas Tipo assim Toguro Eu sou pobre Eu sou Não tenho dinheiro Como é que eu faço Pra vencer na vida Pessoas me levam Pra baixo Porque eu sou Ando com pessoas Do meu nível Pra baixo Até com gordo Só que Eu vou utilizar Eu como exemplo Isso aqui vai ser Parte do vídeo Eu andava Com pessoas Que queriam Passar na FUVEST Eu fiz um ensino médio Numa escola competitiva Onde pessoas 24 horas Falava de FUVEST UNESP E blá 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 E nem por isso Essa porra Me levou pra cima Então Felas Quem faz Você é culpado Do sucesso Ou fracasso Eu fui o culpado Do meu fracasso Eu não passei na FUVEST Com 18 anos Eu passei na FATEC Escola Pública Mas não foi com 18 anos 18 anos e meio É mais ou menos isso Vê seu conteúdo Felas Ninguém te leva pra baixo Ninguém te leva pra cima Se você tá focado Se você tá no plano Então galera Pega a visão Dessa vista Que eu tô Eu tô vivendo um sonho Galera Eu sonhei Tá aqui hoje Sabe Eu sonhei Seu Toguro Eu sonhei em viajar Falava diversas vezes Com a minha mãe Lembro como se fosse ontem Eu com 15, 16 anos Não tinha nada Eu falei Mãe Eu sonho em viajar O mundo Eu vou viajar Minha mãe dava risada Desacreditava E a risada dela Era meio que protetiva Sabe Meio que Não filho Eu quero que você Fica na aba da mãe Mas não foi isso Eu cumpri O meu destino Porque eu criei O meu destino Eu fiz Eu aconteceu É verdade Eu sou culpado De eu estar aqui hoje E você é culpado De você não conseguir Viajar De você não conseguir Realizar os seus objetivos E sonhos Então Fofelas Esse vídeo Vai ser muito foda Pra você E o título do vídeo Vai ser Fórmula do sucesso Se você quer evoluir Se você acompanha Meu trabalho Se motiva Assista esse vídeo Se você é um hater Não curte meu trabalho Não assista Porque vai ser um Um vídeo foda Pra você Um conteúdo Que vai estar Num livro que eu vou fazer Vai ser vendido Vai estar no meio De um curso meu Que vai ser vendido E você vai estar Absorvendo Absorvendo Um conteúdo gratuito Galera Olha o hotel que eu estou A vista da Times Square Estou num sonho Estou chegando perto Eu estou chegando perto O meu sonho É ter Um hotelzinho ali Mais caro Mas nós já Estamos O hotelzinho nosso Imagina isso aqui À noite Pega a visão Olha Fideriza no comentário Fideriza no like Comenta nas minhas fotos Galera Eu quero ouvir Toguro Eu quero o vídeo Regras Fórmula do sucesso Toguro Eu quero o vídeo Da fórmula do sucesso Toguro Toguro Qual que é a fórmula Do sucesso Que você utilizou Na sua vida Fideriza no like Fideriza no comentário Eu estou editando Um vídeo pra vocês E anuais Eu vou elaborar Dez Fórmulas Dez Dicas Não digo nem dicas Dez assuntos Dez tópicos Que me levaram A ser quem eu sou hoje Que eu introduzo Na minha vida diariamente E você pode introduzir Na sua E mudar um pouquinho Da sua vida Eu vou ter a resposta Pra você Que é Da quebrada Que a mãe e o pai Pagam aluguel Ganham o salário mínimo E você se vê Sem motivação Se vê acomodado Eu tenho a resposta Para o seu sucesso Tamo junto Fideriza É nóis Galera Isso aqui Não é nenhum Chamativo Para vender curso Eu não tenho Intuito de fazer curso Esse ano Ainda não Mas eu não quero Eu vou fazer E vamos Fazer um curso Verdadeiro Eu aqui Não aluguei carro Para ter Eu tenho as paradas Eu conquistei 2021 ano Da colheita E vai ser Um ano Do sucesso Felas Tamo junto Fideriza é nóis E vai ser Obrigado.